Quer vir do Recife? Anota a placa que essa é rir E o Chigate? Acordou! De camisa de Timmy, de Sewey na favela E disso que elas gostam, desperta o coração dela Viaja nos maloca, de corda e de brinquedo Os cara de Recife é quem bota gostosinho Vou casar a cabecinha na coleira aqui na tela Mas que eu desvio avisar Eu não vou te ver o G Jaz Bum... 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 Bum 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 Colocar, colocar, colocar Um akutamoarte, botá Colocar, colocar, colocar Uma akutamoate, botá Colocar desolga Kebino Beat Anota, a placa, şur TCAMISAADITIMI De Siway na favela, é disso que elas gostam Desperta o coração em elas